É preciso, vou acabar com o Mandrake Calma o Pupu Nossa, o Mandrake vai saber disso agora Mandrake, eu preciso encontrar o Bafão Izinha Boia... O que aconteceu? Mandrake, agora eu não sou mais boiadeira, eu sou maluqueira Tá, e esse é o Bafão? Não, é o Murilo e a Fran Ah, que você está namorando? Não, eu já sei disso Não, ele é Mandrake É um parceiro E outra, quem que é ela que eu nunca vi aqui na Quebrada? Ela é Izinha Boiadeira Nossa, você aqui de maluqueira? Mais nada Ah, Murilo, para de ser falso, vai Oxe, mas o que eu te fiz? Pra mim nada Você é da gente, vamos parar de brigar, meu É, para de brigar Tive uma ideia Oxe, Mandrake, que ideia? Vou transformar o Murilo em Mandrake Nossa, Mandrake, que ótima ideia Gostei, vambora Felipe, Felipe Estava procurando você Eu que estava te procurando Vou transformar o Murilo em Mandrake Quê? E aí, o que você acha? Ai, Felipe, depois de ter um salão na minha